Miga, sou louca! Caminha de mais um Tá Contigo depois de um dia super especial aqui em Uberlândia tô indo conhecer a casa de alguma amiga secreta, que eu não sei quem é a produção que escolheu ontem, tô muito animada vai ser um dia muito especial, vou mostrar tudo pra vocês venha, venha, venha Vem! Vamos começar a ter vim! Vim! Olha a moto! Vim! Oi gente! Que lindo! Olha que lindo! Que lindo! Olha como eu sou recepcionada Oi gente, tudo bem? Que bonitinho gente! É o João Pedro! Que lindo! Deus abençoe! Deus abençoe! Que delícia gente! Deus abençoe! Nunca hein? Nunca fiz nada hein! Não é tímido! Não é tímido! Não é nada tímido! Olha assim gente! Um monte de cara! Não é tímido! 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 Que casa linda! Toda minha mãe sempre gostou muito disso de casa lindada, que o sol entra! Não é tímido! Não é tímido! Não é tímido! Não é tímido! Meu Deus! O que é isso? Não é tímido! Não é tímido! Que maravilhoso! Pabllo o que é? Estou indo na casa de churrasqueiro! Essa aqui é uma linguiça pimentada! Eu vi um vídeo que você gosta da linguiça pimentada! Ai gente! Nós preparamos uma costela gaúcha! Simplesinha né? Pequenininha! Pequenininha! Só oito quilos, quase dez quilos aí no fundo de chão! Com uma tulipinha e uma fraldinha! Gente! Que delícia! Não! Meu pai vai ficar com velho! Olha esse quintal gente! Vai ser! Que delícia! Está convidado para ele vim congregar com nós! Tá bom! Podemos congregar né Ana? Ah! Por isso que está assim bem bagunçado! O porém eu estava brincando! Aham! É o meu porém eu estava brincando! Sozinha! Isso aqui! Ai! Cinta! Vestido! Que negócio é isso aqui? Isso! Ela foi ontem lá! E você toca o teclado? Toca! Sério? Depois você vai tocar a mãe lá pra mim! Ah é? Já tem uma varanda aqui! Que delícia! Tá! Qual é o outro quarto? E agora o da irmã! É bom casa terra assim né? Nossa! Tudo junto! Ai! 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 Não sei! É só um milhão! Eu tenho sete meses! Eu tenho um dia de títinas! Ai! Ai gente! Olha essa família Essa é a mãe Cadê a outra? Essa é só Gê É mesmo placenta? E elas são as mais velhas? Não, elas são as últimas E qual é a diferença de idade? É um questionário aqui, uma entrevista Ah, é 5 e 2 Não! Daquela ali 5 anos 5 anos depois vem essas duas São muito iguais Mas eu gosto de falar tudo que me falam Quem é mais chata? Que delícia, adoro melancia com comida Aeêêêêêê Que que é isso gente Ele já vai tirar uma foto, vai estar com cela Beijão tropeiro Ai meu Deus Já era Tem tudo que eu gosto do cenour Alguém tá colocando também? Só eu A maionese Não cabe nem a carne aqui, olha o que eu fiz Eu fiz o estrega aqui, não cabe nem a carne Só é grande Olha isso, pai, o irmão te convidou pra você vir congregar aqui Se eu for senhora, eu vinha, viu? Olha isso É, gostela Você gosta de uma gordurinha? Gosto de uma gordurinha Gente, fala sério Olha isso Não, a gente escuta o barulhinho dela desmanchando Já já eu volto aqui, tá? Tá tudo errado Por quê? Olha o tamanho do meu prato, eu sou muito zoiuda Nunca O pior é que eu vou dar conta de comer Não, mas é porque esse aqui a gente vai a primeira vez E depois a gente não falou Ah, esse daqui é o Guaraná Mineiro Mineiro, é Vério, eu nunca nem ouvi falar Não, vou pegar uma cordeira Não, vou provar Não, mas a sua mãe tem a... Aí eu falei com algum negócio Foi 2015 que a gente começou e assim, foi aniversário de um menininho de um ano que a gente recebeu de ti Comerçadeira dele, a minha prima do Guaraná veio né, passear aqui Aí elas... Nossa, eu já vi umas irmãzinhas lá em São Paulo, elas são gêmeas também E como elas são gêmeas, ela ficou muito interessada né E elas fazem as roupas tão bonitas, esgotam tudo, os dentes né Seguem elas aí, eu vi isso aí os Rodrigues Eu só digitar no Instagram, aí os Rodrigues Aí a gente, aí eu digitei né, ela tava lá em casa, eu só falava, não tem sexta Pra não ficar lá atrás, eu digitei, Thaís Rodrigues Aí eu falei, nossa, que susto bonita Aí eu entrei, na época eu não tinha nenhum, porque esgotava muito rápido né Aí depois eu comecei, aí foi onde eu comprei um antes daquê Que foi o que ela tava, o outro Falei, ficou muito grande de mim Aí eu peguei e vendi pra ela, porque eu cheguei e não tinha um M Falei, então eu vou mandar pra trás, porque eu peguei um M Aí ela, aí depois eu falei, não, o próximo Aí na outra semana lançou aquele outro Aí eu comprei aquele outro, aí foi onde começou assim Isso, 2015 Então é bem um ilustro da marca, assim Bem isso, eu tô com o Instagram e tal A loja bem menor né E desde então acompanhando sempre Ixi, muito Muito legal Muito legal Maravilhoso, né? Mas nos ensaios já tá tocando também Já toca nos ensaios Ah, é, faz isso Mais um tá contigo pra conta Um amor muito grande Fui recebida aqui com um hino maravilhoso Tô muito feliz dessa família me receber com tanto amor Espero vocês em São Paulo Tô cheia de amiga aqui em Uberlândia Foi muito gostoso, nem esqueci de ver mais um pra ficar marcada no meu coração Tô que legal Tá bom